E hoje no Jornal da Cidade recebemos ele, o Wesley Weiss, que é empreendedor. Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Então, Wesley, como escolher o digital influencer ideal para representar a sua empresa? É difícil você escolher? Então, tem muitos quesitos que a gente tem que avaliar. Muita gente fica grudado naquela avaliação de número de seguidores, curtidas. E esse é o de menos, né? Tem muita coisa por trás disso. Todo mundo é influenciador. Você já chegou para o seu amigo e falou assim, nossa, adorei aquele bar. Então, a pessoa fica pensando aqui, eu vou lá, porque Cláudio falou. Então, todo mundo é influenciador. Aí, o que você precisa saber para a sua empresa? Se aquele influenciador tem um nicho que seja benéfico para a sua empresa. Porque uma coisa é alguém que traz conteúdo. Outra coisa é alguém que traz só dancinha e é o público daquela pessoa. Mas tem a ver com a sua empresa? Vamos falar só dessas dancinhas ainda, Wesley. E qual avaliação o contratante deve fazer antes? Deve ver se tem outras empresas anunciando? Qual? Então, tem as métricas que a própria pessoa, o influenciador, ele tira do próprio Instagram, né? Tem as métricas como curtida, compartilhamento, salvamento. Qual é o público que está ali também? Porque pode ter lá 500 mil pessoas, mas é tudo de outra cidade. Tem como fazer falcatrua nisso daí, Wesley? Tem, viu? Tem que ficar esperto. Pode fazer montagem, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto. Então, tem que conhecer mesmo a sua cidade, a sua região, a sua população e o seu nicho. Tem que bater de acordo com aquele influenciador. Às vezes, a pessoa tem poucos seguidores, mas alcança ali, né? O nível dos seguidores que tem. Às vezes, a pessoa tem muitos e não consegue alcançar. É exatamente o que eu ia falar. Tem muitos clientes nossos que, às vezes, a gente vê que o nicho da pessoa é até de um mini influenciador e que vai gerar muito mais resultado do que em contratar um influenciador grande. Aí, são elas. Wesley, apenas os meios digitais são necessários para uma nova marca viver? Ou aí, tem outros meios de comunicações também que são fundamentais para isso? O marketing, ele existe desde sempre, né? E com o digital, não anula o marketing tradicional. Então, os meios físicos ainda estão presentes e são necessários. O boca a boca, porque eu acabei de falar que você indica um amigo, né? Então, quando... E aí que vem outra situação. Atender bem os seus clientes. O atendimento aqui na cidade é muito ruim, né? O que acontece? O marketing leva o cliente até a loja. E aí, o que você vai fazer com esse cliente? Então, o cliente satisfeito é o melhor marketing. É que dizem que uma pessoa satisfeita conta para 10 e não satisfeita conta para 20. Essa conta bate? Bate muito, muito, muito. Eu mesmo, se eu for mal atendido, nunca mais eu volto lá. Ainda falo para outros. E uma mão lava a outra, então, aí nessa divulgação, né? Internet, televisão, rádio, está tudo ali. Está tudo alinhado. Você tem que estar em todos os meios para você sobressair do seu concorrente. Porque uma pessoa, às vezes, não tem acesso às redes sociais, mas assiste a televisão, escuta o rádio logo pela manhã e já fala, olha, escutei, né? Vamos ver se é bom mesmo e se a gente pode confiar. Wesley, como começar do zero e obter sucesso na divulgação de empresas? Qual o segredo disso? Então, você tem que estudar bastante o seu público antes de começar um negócio, estudar seus concorrentes, estudar a cultura do seu negócio, né? Do local, aliás. E, através disso, você faz um levantamento e você precisa colocar bastante atenção na questão do marketing, né? Principalmente no começo. Qual o meio que você quer atingir? Qual que é o público que você quer atingir? Então, você começa algo do zero e não conta para ninguém e ninguém está sabendo? Vai morrer rapidinho, né? Então, é importante muito a divulgação. Vai sofrer um naufrago. É, vai naufragar. Então, você tem que saber como fazer, né? Você tem que contratar empresas qualificadas, tanto do marketing quanto jornal, etc. São vários meios, mas você tem que aparecer. Quem não é visto, não é lembrado. E com atendimento bom, melhor ainda. O Wesley, o que bomba aí para ter engajamento nas redes sociais? São as famosas dancinhas que esses influenciadores contratados vão ter que fazer? Como se diz acreditado, vai ter que rebolar para conseguir? Conta para a gente aí. Então, depende do que você quer. Eu falo isso agora até para os influenciadores ou quem pensa em trabalhar com isso. O que você quer? Você quer um público que gosta de danças? Ou você quer um público que queira alguma divulgação mais séria? Depende do que você quer. E você, influenciador, você precisa ter noção disso. Quem você quer atingir? Porque eu já recebi perguntas assim. Ah, como que eu faço para aumentar meus seguidores? Bombar para ter mais seguidores e poder ter contratos com outras empresas? Eu perguntei, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Ah, eu gosto disso. Então, foca nisso. Foca nisso que o seu público que vai chegar é baseado nisso e você vai ter contratos referentes àquilo. Até então, por exemplo, uma influenciadora que gosta de beber muito, que divulga bebidas. Mas uma empresa fitness não faz sentido contratá-la. Então, tem gente para todos os tipos e todos os gostos. Tem influenciador demais aí. Mas você tem que prestar atenção nisso. É um influenciador que atira para todo lado, que só fica de dancinha? Ou é alguém que tem foco? Então, a sua empresa tem que prestar atenção nisso também. E para melhorar, para bombar, influenciador, foca em alguma coisa e seja o melhor naquilo. Então, vai seguir a última dancinha agora. Vai ficar só enrolado, né, Wesley? Nada desenrolar. Desenrola, bate e joga de ladinho. Pois é. Wesley, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero recebê-lo aqui novamente várias vezes com mais dicas aí para o pessoal. Será sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tá aí, pessoal. O Jornal da Cidade de hoje vai ficando por aqui. Mais informações às sete da noite com o Jornal da Cidade, segunda edição. Estamos também nas redes sociais com notícias sempre atualizadas lá. Arroba TVC Paracatu. Instagram, Facebook e YouTube. Mande para a gente também uma mensagem no WhatsApp, no telefone 38 999 27 3031. Estamos esperando a sua mensagem lá, viu? A todos uma excelente semana e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho